Fala galera, beleza? Vamos falar sobre as oportunidades que a área fiscal pode nos proporcionar em 2024? Vou falar pra vocês que é muita coisa boa pra vir. Então eu tenho até uma colinha aqui, porque senão eu ia acabar esquecendo alguma coisa. Você que tá se preparando pra área fiscal já há algum tempo, ou que tá pensando em ingressar nos estudos pra área fiscal, pensando nos concursos de 2024, quanta oportunidade pode pintar nesse ano, galera? Eu vou começar citando pra vocês os fiscos estaduais primeiro, beleza? A gente tem a Secretaria de Fazenda do Acre, que já tá com banca contratada, a nossa querida Sebrasp, e é concurso certo pra aparecer. A gente tem a Cefaz Pará, que já tá prevista pra 2024, inclusive já foi anunciada pelo Secretário de Fazenda, Renê Oliveira, então é um concurso que já foi anunciado pelo Secretário de Fazenda, dificilmente não vai pintar. A gente tem a Cefaz Rio de Janeiro, que tá em fase de contratação de banca, e se bobear, anuncia a banca ainda em 2023, pra concurso no primeiro semestre de 2024, é um concurso que tá muito bem encaminhado. A gente tem, com comissão formada, Cefaz Mato Grosso do Sul e Cefaz Paraná, são dois concursos que podem pintar também. A gente tem Cefaz Piauí e Cefaz Bahia solicitados, inclusive a Bahia tem andado bem, deve pintar em 2024. Piauí, inclusive, tá muito bem encaminhado também, já vinha se falando nesse concurso há algum tempo, ele quase pintou em 2023 até. E a gente tem a Cefaz DF, que pouco a gente tá falando, mas segundo informações da própria Secretaria de Economia do DF, existe um pedido pra novo concurso em 2024, e eles já até especificaram que 50 das vagas que serão oferecidas, vão ser oferecidas especificamente pra auditor de tecnologia da informação. Além disso, de fisco municipal, olha só quanta coisa boa a gente tem previsto pro ano que vem. Florianópolis com banca contratada, que é a FURB, então é um concurso certo pra 2024. A gente tem o concurso ISS João Pessoa previsto na LDO de 2024. A gente tem o concurso pro fisco de Joinville, com banca definida já, a IBADE, então é um concurso mais que certo. A gente tem o concurso pro fisco de Goiânia autorizado, e o concurso pra São Bernardo do Campo, já com comissão formada. Ainda temos Cuiabá, que pode pintar também, quase pintou em 2023, inclusive, parece que vai ficar pra 2024. E além desses todos que eu citei, dá pra gente falar também do concurso de Auditor Fiscal do Trabalho, que vai aparecer no concurso Nacional Unificado, que é área fiscal ali, pelo menos de leve, pra muitos de vocês que estão estudando aí pra área fiscal. Olha aí, galera, é tanto concurso que eu tava acabando o vídeo, já esquecendo de citar um dos grandes previstos pra 2024, que é a Secretaria de Fazenda do Rio Grande do Norte. Inclusive, ela quase pintou em 2023 e chegou a ser confirmada pelo secretário da Administração Estadual, Pedro Lopes. Ele falou que ia ter concurso tanto pra Auditor Fiscal, quanto pra técnico de tributação. Mas por questões orçamentárias e por ter enrolado um pouco, o concurso ficou pra 2024. E se você quer uma orientação especializada, de uma empresa que monte a sua estratégia, o seu planejamento, e que é a empresa que mais aprova na área fiscal do mercado disparado hoje, dê uma olhada na Guruja. A gente pode fazer todo o trabalho pra você só se preocupar em sentar, estudar e encurtar muito o seu caminho até a aprovação. Beleza? Vamos juntos!